O design de casas modernas influenciado pela arquitetura tropical é uma fusão harmoniosa entre estética contemporânea e adaptação ao clima tropical. Essa filosofia de design prioriza a integração com o meio ambiente, o uso sustentável de recursos e a conexão entre espaços internos e externos. O resultado são residências que não apenas impressionam pela beleza, mas também funcionam de maneira eficiente em climas quentes e úmidos. A fachada de uma casa tropical moderna vai muito além da estética. Ela é projetada para lidar com os desafios ambientais e climáticos das regiões tropicais, desempenhando um papel essencial na regulação da temperatura, controle de luz e ventilação. Elementos como grandes beirais e telas de madeira proporcionam sombra e ventilação, criando ambientes frescos e confortáveis. Assim, a fachada não é apenas uma parte visual da casa, mas também uma peça-chave no conforto térmico e na sustentabilidade da residência. Dentro da casa, a sala de estar é o coração do ambiente. Ela é desenhada para maximizar a entrada de luz natural e promover a circulação de ar, tornando o espaço arejado e agradável. A planta aberta comum nas casas tropicais conecta a sala de estar com áreas adjacentes, como a cozinha e o pátio externo, criando um fluxo contínuo entre os espaços. Essa conexão não só amplia a sensação de espaço, mas também melhora a ventilação e torna o ambiente mais versátil. Materiais naturais, como madeira e pedra, são frequentemente utilizados para intensificar essa sensação de proximidade com a natureza. O conceito de integração entre interior e exterior se estende para a cozinha e a área de jantar. Essas áreas são projetadas para estarem em constante diálogo com o ambiente externo, com portas de vidro deslizantes ou paredes dobráveis que permitem que o espaço se abra para varandas e jardins. Isso cria uma transição suave entre o interior da casa e o ambiente ao ar livre, permitindo que os moradores aproveitem a brisa e a paisagem tropical. O uso de luz natural é outra característica essencial, com janelas anclas que iluminam a área e criam um ambiente aconchegante. Os quartos de uma casa tropical moderna são verdadeiros refúgios de tranquilidade. Grandes janelas e portas de vidro conectam o quarto ao exterior, oferecendo vistas para o jardim ou terraço privado. Esses espaços externos proporcionam um lugar íntimo para relaxar e contemplar, enquanto o design interno minimalista com linhas limpas e cores neutras cria uma sensação de calma e renovação. Em muitos projetos, os quartos incluem elementos naturais, como plantas e fontes de água, para reforçar a sensação de paz e conexão com a natureza. Os banheiros em casas tropicais modernas são verdadeiros oásis de relaxamento. Muitos incluem chuveiros ao ar livre ou grandes janelas que permitem a entrada de luz natural e ventilação, criando uma sensação de frescor e conexão com o ambiente externo. Materiais como pedra e madeira são utilizados para dar um toque de naturalidade, e a simplicidade do design promove uma atmosfera de tranquilidade, ideal para relaxar após um longo dia. Por fim, os jardins e pátios são peças fundamentais no design dessas casas. Eles não são apenas espaços verdes adicionais, mas sim extensões da própria casa. Com vegetação exuberante, cores vibrantes e fontes de água, esses jardins são áreas de descanso e lazer, promovendo uma verdadeira fusão entre a vida urbana e a natureza tropical. O pátio, muitas vezes localizado no centro da casa, serve como um espaço multifuncional que conecta as áreas internas e externas, criando um fluxo contínuo de luz e ar. Em exumo, o design de casas modernas com influências tropicais representa uma abordagem sofisticada para criar lares que respeitam o meio ambiente e oferecem uma experiência de vida única. Ao unir princípios de design contemporâneos com soluções tradicionais para o clima tropical, essas casas promovem conforto, sustentabilidade e uma forte conexão com a natureza, elevando a qualidade de vida dos moradores. Música 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 O design de casas modernas influenciado pela arquitetura tropical é uma fusão harmoniosa entre estética contemporânea e adaptação ao clima tropical. Essa filosofia de design prioriza a integração com o meio ambiente, o uso sustentável de recursos e a conexão entre espaços internos e externos. O resultado são residências que não apenas impressionam pela beleza, mas também funcionam de maneira eficiente em climas quentes e úmidos. A fachada de uma casa tropical moderna vai muito além da estética. Ela é projetada para lidar com os desafios ambientais e climáticos das regiões tropicais, desempenhando um papel essencial na regulação da temperatura, controle de luz e ventilação. Elementos como grandes beirais e telas de madeira proporcionam sombra e ventilação, criando ambientes frescos e confortáveis. Assim, a fachada não é apenas uma parte visual da casa, mas também uma peça-chave no conforto térmico e na sustentabilidade da residência. Dentro da casa, a sala de estar é o coração do ambiente. Ela é desenhada para maximizar a entrada de luz natural e promover a circulação de ar, tornando o espaço arejado e agradável. A planta aberta comum nas casas tropicais conecta a sala de estar com áreas adjacentes, como a cozinha e o pátio externo, criando um fluxo contínuo entre os espaços. Essa conexão não só amplia a sensação de espaço, mas também melhora a ventilação e torna o ambiente mais resátil. Materiais naturais, como madeira e pedra, são frequentemente utilizados para intensificar essa sensação de proximidade com a natureza. O conceito de integração entre interior e exterior se estende para a cozinha e a área de jantar. Essas áreas são projetadas para estarem em constante diálogo com o ambiente externo, com portas de vidro deslizantes ou paredes dobráveis que permitem que o espaço se abra para varandas e jardins. Isso cria uma transição suave entre o interior da casa e o ambiente ao ar livre, permitindo que os moradores aproveitem a brisa e a paisagem tropical. O uso de luz natural é outra característica essencial, com janelas amplas que iluminam a área e criam um ambiente aconchegante. Os quartos de uma casa tropical moderna são verdadeiros refúgios de tranquilidade. Grandes janelas e portas de vidro conectam o quarto ao exterior, oferecendo vistas para o jardim ou terraço privado. Esses espaços externos proporcionam um lugar íntimo para relaxar e contemplar, enquanto o design interno minimalista com linhas limpas e cores neutras cria uma sensação de calma e renovação. Em muitos projetos, os quartos incluem elementos naturais como plantas e fontes de água para reforçar a sensação de paz e conexão com a natureza. Os banheiros em casas tropicais modernas são verdadeiros oásis de relaxamento. Muitos incluem chuveiros ao ar livre ou grandes janelas que permitem a entrada de luz natural e ventilação, criando uma sensação de frescor e conexão com o ambiente externo. Materiais como pedra e madeira são utilizados para dar um toque de naturalidade, e a simplicidade do design promove uma atmosfera de tranquilidade, ideal para relaxar após um longo dia. Por fim, os jardins e pátios são peças fundamentais no design dessas casas. Eles não são apenas espaços verdes adicionais, mas sim extensões da própria casa. Com vegetação exuberante, cores vibrantes e fontes de água, esses jardins são áreas de descanso e lazer, promovendo uma verdadeira fusão entre a vida urbana e a natureza tropical. O pátio, muitas vezes localizado no centro da casa, serve como um espaço multifuncional que conecta as áreas internas e externas, criando um fluxo contínuo de luz e ar. Em exumo, o design de casas modernas com influências tropicais representa uma abordagem sofisticada para criar lares que respeitam o meio ambiente e oferecem uma experiência de vida única. Ao unir princípios de design contemporâneos com soluções tradicionais para o clima tropical, essas casas promovem conforto, sustentabilidade e uma forte conexão com a natureza, elevando a qualidade de vida dos moradores.